Parabéns, João Miguel! Pra você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, essas imagens que vocês estão vendo aí é do aniversário do João Miguel, que, olha só que interessante, gente, está completando um aninho, foi no último sábado, dia 10 de junho. Volta pra mim aqui, produção, por gentileza, obrigado. Olha só, eu vou trazer pra você todos os detalhes dessa notícia muito bacana que contou essa festinha com a participação da polícia militar, isso mesmo. Na tela das imagens pra você, a partir de agora, eu vou trazer pra você mais informações sobre esse dia tão especial. Em um dia memorável, ocorrido no último sábado, dia 10 de junho, o 2º Batalhão de Polícia Militar, mais respectivamente aí, a equipe da Polícia Militar de Siqueira Campos, comemorou aí junto à comunidade um evento muito especial, o primeiro aniversário do pequeno João Miguel. Demonstrando o compromisso com a segurança e o bem-estar da população, a Polícia Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar foi além de suas funções tradicionais e aceitou com entusiasmo o convite aí para participar dessa celebração de vida. A presença dos policiais nessa festa de aniversário simbolizou aí a proximidade da instituição com a comunidade que serve, enfatizando aí o seu compromisso em construir laços de confiança e respeito com os cidadãos. Os policiais desejaram a João Miguel muita saúde, felicidade e uma vida longa e também próspera. Eles expressaram ainda alegria e gratidão pelo convite, ressaltando aí o quão significativo foi fazer aí, ó, parte desse momento especial na vida dessa família e também na comunidade. A presença do 2º Batalhão de Polícia Militar no aniversário de João Miguel é um reflexo de sua visão de uma polícia comunitária que se preocupa aí não apenas com a segurança, mas também com a criação de vínculos positivos com a nossa comunidade. Aí pra você, Siqueira Campos, em destaque mais uma vez com uma notícia boa aqui na tela da nossa NPTV. Mais notícias assim, não deixem de nos seguir nas redes sociais. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.